Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Short de Astronomia, esse é o canal sobre Astronomia e Games sobre Astronomia. E hoje nós temos mais um vídeo aqui sobre Kerbal Space Program, mais um tutorial sobre Kerbal Space Program. Nós temos aqui nossa nave em órbita de Kerbal, normal, só que o que eu posso fazer para mudar a órbita da minha nave? Nesse vídeo tutorial é sobre manobras orbitais. Se eu for aqui para a visão do mapa, eu vejo que a minha órbita está bonitinha, circulada em torno de Kerbal Space Program, com apoio de 103 e o PDG de 102 km de altura, então está perfeito uma órbita circulada a 100 km. Mas e se eu quiser uma órbita circular a 200 km de altura em vez de 100 km? Bem, primeiro a gente tem que pensar que para a nossa nave estar em órbita, ela tem velocidade. E qual a velocidade dela? Se a gente for ver aqui, a velocidade dela orbital é de 100, perdão, de 2.200 metros por segundo, 2 km por segundo. Isso é muito rápido, 2 km em apenas 1 segundo. É por isso que os nossos foguetes são tão grandes. A gente tem que acelerar uma coisa dessas a 2 km por segundo para ela poder entrar em órbita. Mas o que vai acontecer se, por exemplo, eu ia aumentar a minha velocidade para 2.500 metros por segundo, por exemplo? O que vai acontecer com a minha órbita? Bem, isso depende de para que lado eu for aumentar essa velocidade. Se eu for aumentar essa velocidade para a direção do movimento, Se eu for acelerar realmente a minha nave, mais 200 metros por segundo, que seja, Primeiro eu vou ter que mover a minha nave para cá, Na direção do movimento, que é representada, o vetor do movimento é representado na bola de navegação por esse ciclo amarelo vazio. E acelerar a minha nave. O que vai acontecer é que o apogeu da minha nave vai aumentar. Como eu estou em uma órbita circular, a minha nave vai começar a ter uma órbita elíptica, Em que o apogeu vai ser mais alto e o pedigil vai ser de 100 km. Vamos ver? Então vamos acelerar aqui a minha nave. Até mais ou menos 2.300. Beleza? Então agora a minha nave está com uma velocidade de 2.280, 90 e 300. 2.300 metros por segundo. Isso é muito rápido. E o que aconteceu com a minha, opa, botão errado. E o que aconteceu com a minha órbita? Meu apogeu está em 180 km de altura. E o meu pedigil está em 100 km de altura. Bem, isso não é uma órbita circular. Meu apogeu está bem mais alto que o meu pedigil. Então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é, quando eu estiver no apogeu, eu acionar meu motor para aumentar o pedigil. É isso que acontece. Toda vez que você acelerar a sua nave no apogeu, o seu pedigil aumenta. E toda vez que você acelerar a sua nave no pedigil, o seu apogeu aumenta. E o contrário também vale. Toda vez que você brecar a sua nave no apogeu, o seu pedigil diminui. E toda vez que você brecar a sua nave no pedigil, o seu apogeu diminui. Então o que eu vou fazer aqui é acelerar a minha nave no apogeu para o pedigil da órbita aumentar. Beleza? Então vamos lá para o apogeu. Está quase lá, está quase lá, está quase lá. Perfeito. Falta 30 segundos para o apogeu. Então eu aponto a minha nave para a direção do movimento. Para acelerar a minha nave. Beleza? 19, 18. Ah, está bom o suficiente. Então 107. 4, 40, 50, 60. Então é isso, eu estou acelerando a minha nave para aumentar o pedigil. Beleza? 185 é o suficiente para uma órbita circular. O meu apogeu está em 180 e o meu pedigil em 185. Então a minha nave está mais alta do que antes porque ela deu uma acelerada. Então toda vez que eu quiser aumentar a órbita da minha nave, eu vou ter que fazer no mínimo duas manobras. Eu vou ter que acelerar ela no pedigil para aumentar o apogeu e depois eu vou ter que acelerar ela no apogeu para aumentar o pedigil. Beleza? Só que não é só isso que você pode fazer no espaço. Você também pode apontar a sua nave para o norte ou para o sul e acelerar ela. Se você apontar para o norte ou para o sul, você não vai estar dando velocidade à sua nave no sentido da órbita. Então você não vai aumentar ou diminuir o apogeu. Então você vai fazer uma outra coisa que é interessante. Você vai inclinar a sua órbita. Então vamos fazer isso. Vamos apontar a nossa nave para, por exemplo, o sul e acelerar ela. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa órbita. Viu isso? Não, ainda não. Ainda está muito devagar. Agora já está quase dando para ver o que está acontecendo aqui. Percebam que a inclinação da órbita está mudando. O apogeu e o pedigil também estão mudando porque isso não foi um cálculo perfeito que eu fiz. Vamos aumentar um pouquinho mais. Agora está bem visível. A inclinação da órbita mudou. Isso é útil, por exemplo, se você quiser interceptar um satélite que está em uma órbita dessas. Ou você quiser ir para uma lua em que a inclinação também é assim. Se você quiser ir para Minus, primeiro você vai ter que inclinar a sua nave. Para depois acelerar em direção a ela. E a nossa nave aqui está quase inclinada com Minus. Só que como eu não fiz isso friamente calculado, percebam que o meu apogeu foi para 200 e o meu pedigil foi para 180. Então eu quero consertar isso. Então o que eu preciso fazer vai ser acelerar a minha nave no apogeu para aumentar o meu pedigil. Ou brecar a minha nave no pedigil para aumentar o meu apogeu. Mas o que eu vou fazer aqui vai ser acelerar o meu apogeu. Só que eu vou acelerar de uma forma mais calculada. Então como eu vou acelerar calculando o que vai acontecer certinho. Se eu clicar em cima da órbita, por exemplo, em cima do apogeu, eu posso adicionar uma manobra orbital. Então aqui, através desses botões, eu posso decidir acelerar ou brecar a minha nave. Nas diferentes condições. Então se eu puxar esse para cá, eu vou estar acelerando minha nave. Quando eu acelero no pedigil, aumenta o meu apogeu. Lembra? Nossa! Olha só. Se eu acelerar minha nave certinho, eu ainda consigo encontrar a lua. Veja isso. Mas o nosso objetivo agora não é a lua. É alcançar um apogeu de 200 km. Um pdgeu de 200 km. Aqui 300 km. Opa! Pera aí. É só clicar de novo. E... Agora sim. Um apogeu de 200 km. E um pdgeu de 200 km também. Então eu criei um ponto de manobra. Aí eu clico em algum outro lugar. E acabou. E quando eu olhar para a minha bola de navegação, eu vou ter mais informações. Primeiro, quanto tempo falta para essa manobra. Então falta 16 minutos para eu executar essa manobra. E quanto de velocidade eu preciso. Então se eu acelerar a minha nave 8.6 metros por segundo, daqui a 16 minutos, e na direção certa, eu vou possuir essa órbita que está em laranja pontilhado. Qual é a direção certa? Surge na nossa bola de navegação esse símbolo azul. Esse é o seu vetor. É aqui que você deve acelerar. Então eu posiciono minha nave nessa direção. E espero passar os 15 minutos. Então é isso. Falta 10 segundos para a minha manobra. Eu ajusto de novo a posição da nave. E pronto. Eu vou acelerar ela até a minha velocidade aumentar em 8.6 metros por segundo. Perceba que eu acelerei. Isso vai diminuindo. O meu objetivo é que isso chegar a zero. Bem próximo. Se eu quiser, eu posso ficar corrigindo esse zero.1 até ficar completamente perfeito. Só que não vale muito a pena nesse tipo de manobra. Porque se eu for olhar aqui, eu vejo que a minha órbita já alcança o objetivo. Com o apoio de 200 km e o peregeu também de 200 km. Então eu clico de novo na manobra. Clico em X e acabou. Estou com uma manobra perfeita. Então com isso, eu posso adicionar uma manobra. Posso empurrar ela para qualquer direção. Posso inclinar ela. Acelerar ou brecá-la. E eu tenho total precisão sobre o que fazer e quando fazer. Então pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Se gostaram, clique em não gostei. Eu vou entender. Então deixem um recado para eu poder melhorar os vídeos. E falou, até mais.